Olá pro senhor, pra senhora, nossa equipe vai mostrar com exclusividade, foto exclusiva aí meu filho, a implosão do Hospital Modelo. Dentro de 11 segundos, todas essas estruturas de concreto que você está vendo, vai descer apertando o bombom, bombom. Toda essa estrutura que você está vendo, vai por terra abaixo, apertando apenas um botão. Aí eu lhe pergunto, quanto tempo demorou pra este trambolho descer? Mais de 40 anos, e serão apenas 10 segundos ou 11 pra tudo isso estar abaixo. De Arassatuba Marcelo Rezende, para o Cidade Alerta, corta pro prédio. Tchau.